Miguel, quero estudar, quero me preparar. E quando terminar o cursinho, vou escolher uma faculdade. Não sei, talvez eu estude direito como você ou serei secretária. Mas você nunca vai sentir vergonha de mim. Eu prometo que eu vou estar à sua altura, meu amor. Você vai ver... Não é necessário, Camila. Você vai ver como tudo vai ser diferente. Eu vou me vestir bem. Vou fazer com que você sinta muito orgulho de mim. E que nunca se arrependa de ter se casado comigo. Não sabe o quanto eu te amo, Miguel? Se eu te perder, eu morro. Você vai ver como vou fazer tudo o que eu puder para que você não sinta vergonha de mim. Você vai ver, meu amor. Miguel, por que você não é sempre assim? Tão romântico, carinhoso. Eu vou tentar, eu prometo. Vendo a recompensa, acho que valeu a pena me irritar. Às vezes acho que você não está apaixonado por mim. Mas em momentos como esse, eu percebo que estou enganada. Vendo a recompensa. Vendo a recompensa. Vendo a recompensa. Vendo a recompensa. Vendo a recompensa.